E aí pessoal, como é que vocês estão daí? Tudo beleza? Tô tranquilo. Sejam bem-vindos ao Garage Rocar, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro e caminhão pra comprar. Eu sou o Fábio. Nas top ofertas de hoje, eu trouxe caminhões da série HPN da Mercedes-Benz. A gente vai conferir aqui modelos de 14-18, 16-18 e 16-20, todos em carroceria e também alguns que estão no chassi. Pra quem não sabe, a série HPN foi aquela substituta da série AGL, vamos dizer assim, dos caminhões 11-13. Praticamente a motorização era a mesma, todos utilizavam o AM366 com alguma alteração em outra, sendo que o mais forte deles é o 16-20. Mas o 14-18 e o 16-18 são bons caminhões, tem bom peso de balança, então é uma boa ferramenta de trabalho também. E tem um preço bastante interessante para os dias de hoje, considerando que é um ótimo caminhão de trabalho, uma ferramenta. Com certeza. Então se você está aí à procura de um caminhão qualificado, bom demais, confere o vídeo até o final, que pode ser que tenha um impacto de você e dê um bom negócio. Será? E vai ter um bônus também, vou colocar um caminhão a mais que eu achei aqui enquanto eu estava fazendo a seleção, caminhão no precinho também, ó, bem camarada. E continua aquela ação aqui do canal para sortear um kit de ferramentas para levantar um dinheiro para comprar equipamento. Estou contando com vocês aqui, está aqui na descrição o link da plataforma, ou então me chama aqui no WhatsApp se você quiser comprar mais bilhetes. Se tiver alguma dúvida que eu te auxilie, eu faço direto à venda também pelo WhatsApp. Já manda aquela voadora aqui no like e se inscreva aqui no canal para ajudar na firma a crescer. Fica atento à sua segurança aí na hora da compra, não faça pagamento antecipado, né, veja o caminhão pessoalmente. Os links dos anúncios vão ficar aqui na descrição do vídeo, ou então você confere lá no site do canal, que é o garagemrocar.com.br. Fica atento aí, porque senão, meu amigo, ó, full espaço deu. Dito isso, é a hora da gente conferir então ofertas de caminhões da série HPN, Mercedesinha Bicudinho, no precinho de pai para filho, bora aí. Bora! De cara a gente já começa aqui com uma oferta de Mercedes-Benz Bicudinha 1620, está na cor azul, é um caminhão touco do ano de 2009. E esse aqui está no chassi, tá bom? E tem alguns detalhes ali para serem feitos, então é um caminhão mais barato, tá? Mas, vamos dizer assim, ele precisa de uma semi-reforma. A gente começa dando uma conferida aqui pela lateral direita, a gente vê ali que ele está no chassi, a gente vê ali a porta aberta, né, detalhe do capô dele levantado. O anunciante deixou aqui foto do motor, então é um caminhão completo, né, com motor, caixa, tudo certo. Detalhe aqui da interna dele, painel e volante. Está faltando ali alguns botõezinhos, né, algumas coisas ali no painel dele. Tem que dar uma leve reformada nesse caminhão. A gente só tem essas fotos aqui. Na descrição o anunciante fala que está vendendo aí esse 1620. Está falando aqui que falta montar o para-choque e pagar 10 mil de selo, né, o que tudo indica. De acordo com o estado dele aqui, deve ser alguma coisa aqui de licenciamento, alguma coisa nesse sentido. Está aí esse caminhão touco, sem carroceria. E está barato. Se você interessou e quer dar uma conferida nele aí, pode ser um bom negócio para você deixar ele em dia. Ele encontra-se à venda na cidade de Mojú, no estado do Pará. E o anunciante está pedindo nele, ó, somente 70 mil. Né, 70 mil reais no 1620. Está um preço bem bacana. A segunda opção vem chegando aqui um 1618. Ele é do ano de 1989. Está na cor azul. Carroceria, trucado. E esse aqui, ó, está bom demais. Vamos dar uma conferida nele aqui. A gente vê que a frente do caminhão está toda alinhada. A pintura está muito boa, né? A pintura nova. A cabine dele perfeita, né? 100%. Né, a gente não vê ali nada fora do lugar. A gente está vendo ali rodoar. A carroceria dele está em excelente estado. A interna do caminhão ali, todo original, né? Tudo bacaninha. O painel e volante, tudo certo. Forração de banco ali, ó. Bancada ok também, né? Estofamento, forração de porta. Está um 1618. Que bonitão esse daqui. E aqui na descrição, o ônusente fala que está vendendo esse 1618 e 39. Fala que o motor dele foi todo feito. Está com 12 mil após aí essa retífica. O reduzido dele é 8 barra 39. Fala que é turbinado. Oito pneus sem recapagem. Com lona 12 barra 8. Jogo de cinta e catraca de amarração e corda. Então está aí um caminhão completão para você já pegar e começar a trabalhar com ele aí. E esse 1618 encontra-se à venda na cidade de Benevides, no estado do Pará. E o ônusente está pedindo nele, ó. Somente 80 mil reais. Chegando aqui na terceira oferta, pessoal. Eu tive que fazer uma substituição, tá? Por outro caminhão. Então eu coloquei aqui um 1214 bicudinho. Também é da mesma família. É um caminhão muito bom também. Praticamente a mesma motorização. Tá bom? Um caminhãozinho bom de balança também. E esse aqui está inteiro. Tá bom? Ele está na cor azul. Ele é do ano de 1994. Modelo de carroceria. Trucado também. A gente começa dando uma conferida aqui pela lateral direita dele ali. Pegando a frente, a gente viu que o caminhão está bem conservado, né? A cabine dele está íntegra. Pintura 100%. A carroceria dele está nova, né? Bom balanço ali no truque traseiro dele. Tudo certo. Enfim, está um caminhão também bem inteiro. A gente não tem mais fotos aqui da interna. A gente viu que é um caminhão bem conservado. O anunciante deixou aqui algumas informações. É anúncio que tem telefone. Então, se você gostou, confere aqui na descrição para você acessar diretamente para falar com o anunciante. Na descrição, o anunciante fala que o caminhão está completo, todo revisado, tudo funcionando, pronto para trabalhar. Ele aceita troca por carro ou moto e divide parte também no cartão. Então, pode ser uma boa para você também. E esse 1214 trocadão está à venda aí na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no estado do Pernambuco. E o anunciante está pedindo nele o valor de somente R$ 86 mil. Chegando aqui na quarta oferta, a gente tem um 1418 do ano de 1991. Ele está na cor vermelha. Modelo trucadão com carroceria e madeira. A gente começa dando uma conferida pela frente. Esse caminhão aqui, esse 1418, ele já está ali com a cabine do modelo mais novo, né? Que saiu ali na linha do 1620. Está bonitão. Aqui a cabine dele está íntegra, não tem pôr, não tem amassado, né? A pintura tem excelente estado, a carroceria dele está em dia também, carroceria nova. O anunciante deixou aqui algumas fotos do cofre do motor. Eu vou estar colocando aqui, né? O motor 366, turbinado. Um caminhão muito bom de balança. Detalhe aqui da interna dele, está tudo em dia. Forração de banco, forração de teto, painel e volante originais. O caminhão está ali bom de molejo, como a gente pode ver ali no truque traseiro. Tudo certo. E aqui na descrição, o anunciante fala somente o que está vendendo esse 1418 a 91. Fala para o caminhão e trucadão, com todas as rodas sem câmera. Se você gostou do caminhão, quer dar uma conferida nele? Ele está à venda na cidade de Lauro de Freitas, aí no estado da Bahia. E o anunciante está pedindo nele 90 mil reais. A quinta opção aqui de Mercedes-Benz Bicudinho, vem chegando com o 1618. Ele é do ano de 1992. O caminhão está na cor branca, carroceria em madeira. Trocadão também. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente. A gente vê que o caminhão está com a frente ali até que alinhada, né? Está com a pintura um pouco cansada, precisa de dar um trato ali. Mas está com a estrutura boa de cabine. Detalhe da carroceria, a gente vê que está com madeiramento novo ali, né? A carroceria é bem conservada, está bonito. Detalhe do assoalho, o caminhão está muito bom ali de estrutura. A carroceria dele, né? Tudo certo. Está bom também ali de pneu, como a gente pode ver. O pneu de meia-vida para cima, né? O caminhão é um pneu que ainda roda bastante. A gente não tem aqui fotos aqui da interna. Na descrição o anunciante fala que está vendendo esse 1618. Fala que o caminhão está trabalhando, tá bom? E ele aceita a proposta aí por troca e também no valor aí. Então pode ser uma boa para você negociar aí com o proprietário, uma troca, né? Ou então dá uma choradinha no preço aí. Quem não chora no mama, então confere aí se te interessou o caminhão. E esse 1618 trocadão está à venda na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eu não sei que está pedindo nele R$ 98 mil. E a sexta oferta vem trazendo o bruto, né, gente? Estou falando aqui do 1620, esse aqui é do ano de 2000. Está na cor azul, modelo em carroceria e madeira, trocadão também, né? Esse aqui está bom demais da conta. A gente começa dando uma conferida pela frente. A gente vê ali com o caminhão que está todo alinhado. Pintura 100% da cabine, não tem cor, não tem nenhum amassadinho. Caminhão bem conservado, né? A gente vê ali detalhe da carroceria dele ali aparecendo com a lona. O caminhão está enlonado, está com estrutura boa, molejo bacana. Detalhe da traseira dele, o caminhão está niveladinho ali, nem nada fora do lugar. Enfim, está um 1620 aqui, ó, prontasso para você já cair na estrada. E o preço dele está muito bom. Aqui na descrição, quando o senhor te fala que está vendendo aí esse 1620 ano 2000, fala que o motor foi refeito recentemente. Bacana, motor e caixa, diferencial revisado. Está bem calçado de pneu, documentação em dia, somente transferir DUT em branco. E esse 1620 aqui, top, top, está à venda na cidade de São Miguel do Oeste, no estado de Santa Catarina. Eu não sei a gente está pedindo nele 105 mil reais. Olha, está barato para um 1620 arrumadão, viu? Fechando as top ofertas de hoje, bem chegando aqui um 1620 do ano de 1997. Caminhão qualificado, trucado. Esse aqui está no chassi, tá bom? Então você precisa de comprar um baú ou uma carroceria, enfim, o que você for trabalhar com ele, ou então uma caçamba, nem cortar o chassi, tá bom? A gente começa dando uma conferida aqui pela frente do caminhão. A gente vê que ele está todo alinhado, tá bom? Tudo em dia, cabine dele não tem nem podre, não tem amassado. O caminhão está sendo vendido por loja, então o caminhão tem garantia, está tudo certo, né? O detalhe da frente dele, como a gente vê, ele para-choque alinhado, faróis, tudo ok. Cabine 100%. Detalhe aqui do chassi dele, a gente vê que está tudo alinhado. O caminhão está bem calçado de pneus, tudo certo, né? A gente não vê ali nada fora do lugar. Está tudo em dia. A interna do caminhão está bem nova, né? Como a gente pode ver, forração de banco, painel, volante, forração de porta, tudo em dia. Bancada do caminhão, tudo certo também, né? Forração dos bancos. O caminhão pronto para você começar a trabalhar com ele. Está bem bonito. O caminhão bonitão e está pronto para você já começar a rodar com ele aí. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse 16, 20, ano 97. Fala que o caminhão está todo documentado em dia. Fala que o diferencial dele é o Vóquio. Fala que pneus dele estão bons. Bomba, tudo ok. Caminhão todo revisado. E o anunciante aceita financiamento e troca também em veículos com 20% abaixo da fita. Beleza? E esse caminhão encontra-se à venda na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. E o anunciante está pedindo nele o valor de 120 mil reais. E eu trouxe mais esse aqui. Está de bônus, tá pessoal? É um 16, 20, está num preço muito bom. Está até mais barato que os anteriores. Ele é do ano de 2004. Está na cor azul. Modelo trucado. Está no chassi também. A gente começa dando uma conferida aqui pela frente. A gente vê que o caminhão está todo alinhado, né? Cabine dele em dia. Está ali pintado na cor azul. Tudo certo. A gente vai ver ali no detalhe. Detalhe aqui da interna dele. Tudo ok também. O caminhão pronto para trabalhar, né? Forração de banco, painel. Tudo certo. Chassi dele em dia, né? A gente vê ali detalhe ali do truque dele. O caminhão está todo alinhadinho, né? Tudo certo. Enfim, ele está no chassi, mas o preço dele compensa muito, tá? Vamos aqui para a descrição dele. É uma loja que está vendendo, né? Então, o caminhão que você tem mais segurança ali para estar negociando. Está vendendo esse 16, 20, ano 2004. Na documentação, ele consta que é baú. Então, você pode colocar um baú ou então alterar ali para o que você for utilizar. Fala que ele é bomba grande, seis marchas reduzido, beleza? E fala que ele precisa de uma revisão aqui no motor. Então, ele está num preço muito bom. Talvez compense você dar uma conferida. É uma loja que está vendendo aqui. E se você gostou do caminhão e quer dar uma conferida nele, ele está à venda na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E o valor dele é de somente R$ 99.990. Está um precinho muito bom isso aqui também. Pois bem, pessoal. Hoje foram estas aí as ofertas de caminhão Mercedes Bicudinha 14, 18, 16, 18 e 16, 20. Se você gostou de algum dos caminhões, confere aqui o link na descrição do vídeo. Ou então acessa lá o site do canal, que é o garagemrocar.com.br e confere tudo por lá também. Eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal, que deixam um alô aqui para a gente. Vai o meu salve aí para a Cicreuda Silva, que acompanha a gente em São Julião, no Piauí. Um alô aí para o Juninho, de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Um salve aí para o Luiz Gap, que acompanha a gente em Aracaju, Sergipe. Um salve aí para o Osiel Gomes, de Canaã dos Campos, no Pará. Um salve aí para o André, de Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. Meu alô aí também para o João Batista, de Camossim, no Ceará. Um salve aí para o Valdemir, que acompanha a gente em Ourinhos, aí no estado de São Paulo. Um alô aí também vai para o Raimundo, de Dias Dávila, na Bahia. Um salve aí para o Gustavo, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E fechando aqui, vai o meu alô aí também para o Itamar, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Valeu aí a todos vocês, vocês que ajudam aqui a tocar o canal. Muito obrigado. E deixa você também aqui o teu nome e a tua cidade, que eu vou mandando um salve para você aí nos próximos vídeos. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva, deixa um like para ajudar a firma a crescer. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do seu caminhão, que eu vou indo nessa. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho